Nesta loja especializada em fantasias, as vendas estão maiores do que no ano passado. Para as crianças, as mais vendidas são as de super-heróis, que custam de 18 a 52 reais. A da Mulher Maravilha é 30, a de Odalisca sai por 28 e a de Pedrita 35 reais. Nós estamos a uma semana do carnaval e a procura está bem agitadinha já, né? O pessoal, as escolas já estão programando a festa, acho que a partir de sexta-feira. Então as crianças chegam, ficam encantadas com as cores, com as fantasias, os super-heróis. Mas muita gente prefere fazer a fantasia em casa. Nesta loja especializada em produtos para confecção de fantasia, o movimento está pelo menos 20% maior do que nas semanas anteriores. Depende da fantasia, fica assim, certo. Tem alguma fantasia que não compensa confeccionar em casa, porque a casa é já muito barata, chama 15 reais em material. Só quando uma fantasia, chama-se melhor assim, chama-se, ela compensa.